Oi, tudo bem? Ah, tudo maravilhoso, esse clima está maravilhoso, tão gostoso, né? Será que a Ramona vai vir também hoje se encontrar com a gente? Ah, eu marquei com ela, olha só, já está na hora dela aparecer. Ela disse que viria hoje? E aí, como você está curtindo seu novo cabelo, gostou? Ah, eu amei, né? Você indicou aquele cabeleireiro, ele era ótimo. Meu cabelo ficou super lindo, colorido, estou gostando bastante. Já já vou mudar de novo, porque sabe, né? Não consigo ficar muito tempo com o cabelo de uma cor só. Ah, eu sei como é, eu também. Eu vi que agora a cor da moda é pintar de azul. Olha, é o cachorrinho da Ramona, que fofo, né? Snoopy, cadê você? Olha, ele está cheirando a minha perna. Ah, eu faço cosquinha. A Ramona já está por aqui. Oi, amiga, oi. Então, você colocou o nome dele de Snoopy? Sim, é bem fofo, né? O que vocês acharam? Muito legal. O que você acha da gente ir até o parque essa tarde, já que está um clima tão gostoso? Ah, acho uma ótima ideia. Vamos, aí a gente leva ele para passear, vai ser bem legal. Vamos sim, então. Ai, olha que fofo que ele é. Em vez dele ir passear e latir por aqui, ele fica perto de você, Ramona. Ele é muito fofo, viu, seu filhotinho. Ai, olha aqui, ele veio bicheirar. Vai correr, meu querido, vai aproveitar o parque, aproveita que você pode ficar livre. Depois vem para cá, a gente vai estar aqui. Ai, menina, você viu o último vídeo legal que eu vi na internet? Ensina a fazer um bolo. Mas é um bolo tão incrível, eu vou fazer para vocês. Jura? Isso me agrada muito, eu adoro o bolo. Mas eu gosto de ver vídeos na internet assim. Estava vendo uma coisa de artesanato, sabe? Uma coisa de faça você mesmo. Ai, sei, eu também acho incrível. Mas eu não tenho muita paciência para isso, sou boa em cozinhar. Gente, cadê o Snoopy? Vocês viram ele? Ele estava bem aqui. Ai, eu não estou vendo nenhum cachorrinho. Snoopy! Vem aqui! Snoopy! Ai, nós vamos te ajudar a procurá-lo. Ai, meu Deus, eu acho que ele deve ter ido por ali. Eu não acredito, ele deve ter ido muito longe. Eu não consigo ver nada. Snoopy! Snoopy! Olá, menininha. Você viu um cachorro por aqui? Ele é marronzinho e estava com uma coleirinha rosa. O nome dele é Snoopy. Será que você não viu? Ele é bem fofo, bem bonzinho. Ah, eu acho que eu vi um cachorrinho sim. Ele era meio marrom, eu acho, não é? Ele foi para lá. Ele está lá perto da água. Snoopy, o que você está fazendo aí, meu filho? Ai, meu Deus, está muito quente hoje, né? Você foi se refrescar um pouquinho. Esqueci que você gosta de água. Vem, não é para você sair assim correndo. Eu morro de medo de te perder. Meninas, meninas, encontrei ele. Ele estava aqui perto da água. Estava se refrescando. Ai, nunca mais vou te deixar assim. Fica aqui perto da gente, lindinho. Não é para tão longe. Fica aqui perto da água.